A figura a seguir ilustra o diagrama em blocos de inversor de frequência genérico. Verdade, aqui tem um retificador que a gente conhece, então no mínimo a gente não pode errar essa parte. E tem o item 4, que é um filtro do retificador. Então tem duas partes aqui, a 1 e a 4, que pelo menos essa a gente treinou dentro do conteúdo. E se foi um pouquinho além, também está tudo ok. Isso aqui faz parte do acionamento de motor e inversor. Joia, beleza, não pode nos assustar. Não pode ser formado na graduação, fazendo concurso, porque já é engenheiro, já é engenheira formada, e se assustar com isso, não precisa saber as coisas em detalhe no concurso. Vamos lá. Nesse contexto, a cenário é a alternativa correta. Vamos por partes. Item 1, item 1 está aqui, é o retificador. O componente 1 é responsável direto pela conversão da tensão do barramento C em CA na saída do conversor de frequência. Aqui está até confuso, porque provavelmente alguém errou a digitação e quis até falar CC para CA, porque por si só era até errado, porque C não existe para a gente, né? Barramento C não existe, seria barramento CC, barramento em corrente contínua, que seria o item 4. E certamente, mesmo que tivesse CC, ele não é responsável por CC em CA. É responsável de CA para CC, no funcionamento do inversor. Ah, professor, e se estivesse operando de forma inversa na frenagem regenerativa, então seria de CC para CA? Não tem como operar com frenagem regenerativa, porque isso aqui é diodo. O processo de inversão que a gente viu só se deu em uma condição específica, que foi a gente utilizando o retificador controlado, quando a gente usava o ângulo alfa maior que 90 e menor que 180. Aqui é diodo, então não tem o processo inverso, não. E ainda fala na saída do conversor de frequência. Neste caso aqui, a saída do conversor de frequência é na alimentação do motor. É isso que a gente entende nessa operação, se nada é dito. Não foi dito frenagem, nada de especial aqui. E nem tem como ter a frenagem regenerativa. A saída só pode ser isso aqui. A potência só pode entrar por aqui e chegar aqui. Ela não tem como fazer o caminho inverso, porque o retificador não controlado não deixa. Então, isso aqui está errado de várias formas diferentes. O componente 5, que é exatamente a ponte de grades com chaves semicondutoras. Na verdade, aqui, chaves... Ah, está certo, está certo. As chaves aqui são tipo GBT e aqui é o diodo para retorno da corrente. O componente, o diodo de retorno, inclusive, a gente dá o nome aqui também de diodo de retorno nessa situação. Aquele diodo de roda livre, que eu também sempre chamei de diodo de retorno. Já encontrei esse nome de diodo de retorno também. O componente 5, o componente 5, é o responsável por transformar a tensão alternada em contínua. Ele é exatamente o inversor. Ele está aqui para transformar a tensão CC em CA. Então, pelo simples fato de você saber que isso transforma de CC para CA, isso aqui, portanto, não é um retificador, como ele está dizendo, de alternada para contínua. Então, note, até só entendendo o retificador, o cidadão consegue responder os itens A e B, pelo menos. O componente 3, o componente 3 aqui é uma chave. É isso que eu estou vendo aqui, é uma chave. O componente 3 é responsável pela filtragem chamada de barramento DC. Mais uma vez, só entendendo o retificador, você consegue responder isso aqui, porque o barramento CC é isso aqui. A saída do retificador com o capacitor, que se chama de barramento CC. Então, só sabendo isso aí, você sabe que essa chave não pode ser chamada de barramento CC. Mais outro errado. Esse item aqui, ele está menor, é porque na prova a questão mudou de página e a gente aqui é organizado, coloca tudo em sequência, mas ficou com essa aparência para pegar a prova original. Vamos lá. O componente 2, aqui deve ser um resistor ou uma impedância. É um resistor, beleza, então a possibilidade de pré-carga, cuja função é limitar a corrente de pico presente no filtro durante a energização do inversor de frequência. Aqui vem um porém. Lembre-se que eu disse, quando eu falei de inversor, falei isso, falei. Quando eu falei de inversor na aula de comandos e partida de motores, que inversor é o nome que se dá a tudo também. Bem, isso aqui é inversor sob o ponto de vista do comércio, do linguajar, do jargão da engenharia e do ponto de vista mais tecnicista, o inversor é somente isso aqui. Mas as duas coisas são aceitas e você vai ter de saber quando está se referindo a um ou a outro. Nesse caso aqui, ele está dizendo o seguinte, chamando tudo isso aqui de inversor. Beleza. Quando você liga o equipamento, você não começa com o inversor, essa parte aqui ligada. O que é que você faz? Você liga ele na rede e espera o barramento CC atingir a tensão nominal, a tensão que foi projetada para atingir. Mas note, se você liga uma fonte direto no capacitor, significa dizer que uma corrente altíssima vai ser drenada no capacitor. O que é o capacitor? Uma equação que rege I é igual a C dv dt. Se você aplica a tensão de pico aqui, depois da retificação, de forma instantânea, a corrente que vem aqui é enorme. O que é que se faz? Se coloca um elemento resistivo, como tem aqui, para garantir que você tenha uma redução dessa corrente durante o carregamento do capacitor. Então, é verdadeiro. Durante a energização, você faz essa chave ficar aberta. Essa chave fica aberta. Então, seria isso aqui o desenho. A chave fica aberta. A corrente que flui para o capacitor flui pelo resistor. E note, vai ser diminuída, portanto, porque não vai ter só elemento capacitivo. E depois que o barramento CC está carregado, você vai e bypassa o resistor, se fecha a chave. Aí, a corrente vai preferir passar pelo curto-circuito, mas o capacitor já está carregado. Esse C dv dt não vai ser intenso. O dv dt que vai ter é somente da oscilação da própria tensão no barramento. Então, isso que ele falou é verdadeiro. Isso que ele falou é verdadeiro. O componente 2 é um resistor de pré-carga, cuja função é limitar a corrente de pico presente no filtro durante a energização do inversor de frequência. Isso aqui está parecendo ok. Vamos ver o item 4. O item 4 é responsável pela eliminação do resistor de pré-carga do circuito após o capacitor ter atingido o nível de carga suficiente. O item 4 é o próprio capacitor. Então, não tem pé nem cabeça. É o capacitor do barramento CC. Note que se você soubesse só o que é retificador com o capacitor, a única que você não saberia seria a correta, porque todas as outras você saberia que está errada. Então, por ignorância desse tema específico, você não erraria, porque daquilo que era importante para resolver a questão, que era saber basicamente o funcionamento de um retificador com um capacitor, você saberia que os outros itens A, B, C e E estão errados. Então, vamos seguir aqui adiante.